E aí, seus vai fazer um corte cunicão lá na Berberia Moema 28, sou maravilhoso, moleque. Meu nome é Guilherme 13, madafaca, e vai começar um react boladão, trazendo aí, vem na gale, foto do corte, clipe oficial, e o Bobadinho vai reagir aí com nós, dá aquele salve, boba. Chama a rapaziadinha, vamos fazer aí mais um videozão aí na bala do corte aí, da régua, vamos aí. Daquele jeitão, moleque doido, vamos ver como é que é que vai tá essa pancada agora, um, dois, três e bora, filho. E aí, vida, manda a ponta do seu corte pra ver se ficou chato. Ai, gente, eu não vejo, eu tô apaixonado, eu tô apaixonado, eu tô apaixonado, eu tô falando nisso, por que que no começo das suas músicas sempre vem aquela, na galinha, sério, to matter. Olha o irmão dele. Ai, 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 filho. E aí? Caralho! Caralho! Me afogo nesses brilhos Mergulho minha corrente, rios de diamante Nunca paro doce na vermelha de noite Olha nessa vápira tem sede de sangue Mira no meu pescoço, cara igual na plant Chamo disfarçado e ela quer foto do corte Sabe que mais é, ainda mais é do corre Quer fuder na roda do skank da sorte Se quer só me chama, mas não espere que eu fico Tô de cá, transformado de coração Imagina conhece meu lado mal e um lado mal Pra nem que o cara não é igual o maracujá Aí eu dou falso, esconde as horas Que eu uso em dias de show Vai morder, eu vou vestir lá com as iguais Ela que tá no toque, decidiu o destino Coladinho de prata com detalhe brilhando Favela chique e a tal da Madonna Acho que tô me acostumando com a vida cara No chuava Aqui no peço da minha garota só existe Vitora me pede jovem Olha a mão das rodas eu trouxe Esse ouro maciço é cardiel Tem mágica e céu na galê Se meu pescoço brilha eu sei porque Me afogo nesses brilhos Mergulho minha cora em dias de diamantes Nunca paro no sinal vermelho de noite Olhar dessa vápira tem sede de sangue Mira no meu pescoço com a língua na plant Jogo disfarçado e ela quer foto do corte Sabe que no exército mas é do cor Quer foder na roda do skank da sorte Se quer só me chama mas não espere que eu falte Não é o Rudin é o Nagari Ou hoje vai ter baile Se morrer os meninos e nem os atalagem Se prepara pra fugar Só em cima da tarde O detalhe do artista é o maciço no peito Menino dos pretinho nunca toma cheio de alimento Pelo corte de café Ela até se fica apontando o pau sem medo Alertarão no rádio Senta ser secado tanque cor vermelha Vindo da onde indo pra onde Mostra o documento Que aqui tá tudo certo Tira a mão do meu cordão que não é brinquedo pra inseto Tira a mão do meu cordão E pra brinquedo tudo que ela pede Por isso ela me abatou As bandeiro me cateada E a gente tá com a roupa Que eu melhoro enquanto ela me masprezado Mergulho minha cora em te rios de diamantes Nunca paro no sinal vermelho de noite Sabe que no exército é a moda Tem set de sangue Mira no meu pescoço com a língua na plant Jogo disfarçado e ela quer foto do corte Sabe que no exército mas é do cor Quer foder na roda do skank da sorte Se quer só me chama, vai na espelha que eu sou Vou falar, tem que cortar o cabelo Depois de deixar na régua, acerta o Nicão Dá aquele salve lá, que bagulho tá Mano, foto do corte Chegou daquele jeito E vou falar já um bagulho aqui Mano, o Vague vai ser um dos maiores artistas do país Poucas ideias Poucas ideias, profetizando Essa é a ideia Moleque chegou, mano, bravo Quantos flow diferentes, a voz dele Canta muito Refrão, inclusive a intro aí Do som, achei muito engraçado Também, foi um bagulho O assunto ali com a mina Pá, foto do corte Os caras de pia Resenha mesmo E aí o mano falou Por que no começo tem sempre um Na galha, recebe-se ter médica Muito engraçado, mano Trampo pesadíssimo, vamos dar uma olhada aí Nos pontos do som e dar aquela comentada lá Demorou? Rapaziada, e depois desse diálogo Aí, mano, que a gente falou aí Do som do Vague no início e tal Dos moleques tirando uma mula ali Numa resenha e tal Aí começa o beat, né, mano? Que ele tem um BPM bem lento, né? É lento, bem lento, mano E aí, tipo, mano Vem bem mais suave, assim E ele consegue esticar o flow ali Fazer várias palavras Como se fosse meio que O som mais um speed flow, assim Um bagulho mais É um pouco mais Mais na métrica, assim É um pouco mais rápido, assim Também acredito eu, tá ligado? Vamos ouvindo aqui, ó E pode assistir cada que ele dá, né? Também E essas ideias Já vem chamando É isso que é o flow que eu tô falando, tá ligado? Nossa, flow usado É brabo demais, mano É não, filho Com a marca, né? Pode pôr, mano Muito louco, mano Muito sinistro Vague, mano Monstruoso Cê é louco E olha esse flow aqui Que ele alterou, mano Que ficou um absurdo Cê é doido, ó Eu vesti no ouro Com um limite, pra com detalhe, brilhar Na favela, chique, é a tela da madrugada Acho que tá acostumado com a vida Luxuosa O que me fez da minha garota Só existe vinte Me pediu sorrindo Olha a bota Só acontece, eu trouxe Bete e ouro, mas isso é cachê Tem mágica, lixo É um nada Se meu pescoço brilho Eu sei porquê É fogo nesse brilho É fogo nesse brilho Certo Chegou muito brabo, mano Estranho demais Que absurdo, mano Absurdo, mano Tá muito foda esse trampo Pesadíssimo mesmo, mano Ver que destruiu E, mano, olha esse instrumental aí do Nagali também A Nagali recebe Nagali recebe Istio Magic Mandou a mágica, é? Nagali recebe Sempre ele manda mágica, filho Manda mágica, filho Daquele jeito lá, mano Que pesado, mano Esses drops aí Desse instrumental Ficou muito cabuloso, mano E esse clipe, então, mano Também, mano Quem foi que fez esse videoclipe aqui? Vamos dar aquele salve Tiago Veiga Direção Gafferdes E Gustavo Januzzi Gafferdes na edição Pós-provisão Foda, mano Muito foda Parabéns É a rapaziada que chegou no videoclipe aí Loco demais Daquele jeitão lá Certo, meu irmão? É, tem essa parte aí também, rapaziada Não... Ali, mano Parece que é a voz de uma criança, não é? Eu acho que é Deve ser beleza Colocou ali Hoje vai ter baile, mano Quebrou nessa rima aí, tá ligado? E nessa... Colocar outra voz ali E dar um espaço na voz dele também Sim, mano Ficou muito foda, mano Diferente pra caramba Pisado Exato Mano, e tem uma hora aqui No segundo verso aqui do Vague, mano Que ele começa a descrever Que ele tá, tipo, no rolê Com a moto 160 Tanque do Porto Vermelho É, então no flash dele É, então no flash dele, mano E ele manda uma rima, mano Cê é louco Fica tranquilão Que aqui é nóis pelo certo Tira a mão do meu cordão Que não é brinquedo pra inseto, mano Que isso, tio Nossa, essa daí foi logo Uma punchline melódica E for ousada, mano Não dá pra entender, mano Dá mais, dá mais, dá mais Muito a mais Chegou pesado o Vague, mano E depois ali, mano Desse segundo verso Vem o refrão, mano Depois finaliza no instrumental Assim, mano Nossa, cabuloso demais Trampo 100% aí, mano Trampo muito foda, mano Muito bem feito Cabuloso demais E esse corte aí Tá sinistro também Os cortes As cores do clipe também E a gente tá gravando isso aqui hoje Dia 5 do 8, certo, mano E amanhã, dia 6 Vai ter o próprio Vague Lá no Hip Hopcast, mano Verdade Então se você ver isso aqui Antes, cola lá Que vai ser 7 horas No dia 6 Demorou? Vou correr pra lançar Esse vídeo aqui também Certo? Tamo juntão Daquele jeito E o movimento Ele acontece Meu filho Daquele salve lá Bobadinha Tamo junto, rapaziada Ficou pesada aí A foto do corte aí Logo daquele jeito Parabéns aí A todos os envolvidos E tamo junto Vamos nós aí Para os próximos aí Acompanha aí Tamo nós, meu filho Daquele jeito Fica esse convite bolado Vai lá e dá aquele Confera que ele fortalece Vague Nagale Foto do corte E o movimento é esse Essas são as nossas considerações Se você curtiu, mano Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Para você não perder Nenhuma novidade Certo? É isso aí Segue nós aí Nas redes sociais É que o movimento Ele acontece por lá Também, meu filho E vamos pra cima Que em breve Tem mais reactions Em breve Tem mais análises Daquele jeitão Moleque doido É nóis